What's up people? Fabrício Juni aqui e hoje eu vou explicar pra vocês o que é afiliado. Você já deve ter ouvido falar tanto nessa nova modalidade que não é tão nova. Vamos saber um pouquinho o que é isso? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero pedir é pra você assinar o canal, deixar seu comentário, ativar principalmente o sininho pra você receber aí os próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá. O que é um afiliado? Eu vou colocar da forma mais simples pra que todo mundo consiga entender. Um afiliado é uma palavra bonita que deram para vendedor. E esse vendedor é online. Só isso. Tem um vendedor que passa de loja em loja vendendo os produtos pra loja. O cara vende tênis e ele passa na loja pra vender tênis pro dono da loja. E ele é um vendedor. E dentro da internet esse cara é considerado um afiliado. Então, por exemplo, o cara vende tênis da Nike. E ele é um vendedor da Nike. E ele pode vender esse tênis diretamente pro consumidor final. Ele não precisa especificamente vender pra uma loja. Então se você quiser ser um afiliado, você pode sim ser um afiliado. Inclusive tem, vou deixar na descrição aqui, um link pra você ver como se tornar um afiliado, que é um outro vídeo que eu criei. Então, vamos supor, você gosta de fotografia. Eu gosto de fotografia porque eu sou fotógrafo. E o que que acontece? Eu tenho um curso de fotografia. E você quer ser um afiliado desse curso de fotografia. Eu posso aceitar a sua afiliação, te dar uma porcentagem bacana, pra que você, às vezes você tem um blog, por exemplo, você tem um Instagram de fotografia e você vai lá, faz um story e você anuncia o meu curso de fotografia nas suas redes sociais. E quando a pessoa compra através daquele link que eu vou te dar, essa pessoa vai pagar o curso pra mim e automaticamente vai cair a sua comissão direto. Não precisa nem entrar em contato com quem você tá se afiliando. Existem plataformas que fazem isso, como a Hotmart, por exemplo, e essa comissão vai cair direto ali dentro da sua conta. Essa informação valeu um like, hein? Deixa o like aí. Então, vamos falar o seguinte. Numa outra situação, você quer ser afiliado, por exemplo, hoje tem afiliação pra tudo. Tem afiliação pra produtos físicos, tem afiliação pra produtos digitais. Então, se você quiser começar um negócio hoje, do zero, você pode começar trabalhando como afiliado. É um mercado que tá em expansão. Tem vídeos até falando assim, ah, o mercado tá saturado de afiliação, tem muito afiliado hoje, mas, na verdade, aqui no Brasil, o mercado de afiliado não é um quarto do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tá em expansão. Então, agora, com essa pandemia, as vendas online, elas aumentaram e muito. Tem as lojas, elas vendem online hoje, elas vendem quatro vezes mais do que elas vendiam antes da pandemia. Então, o mercado online cresceu espantosamente com essa pandemia. Infelizmente, precisou de uma pandemia pras pessoas terem mais acesso à informação, porque hoje até aquela senhorinha que evitava, que pagava o boleto dela lá na loteria, hoje ela consegue pagar com celular. Então, o mercado online, ele cresceu muito. Dessa forma, aumentou também muito a possibilidade de você fazer uma oferta pra alguém de um curso, de uma geladeira, você pode se afiliar ao Amazon, você pode se afiliar a várias empresas que aceitam a filiação. Então, um afiliado não é nada mais do que um vendedor online. É uma pessoa que trabalha dentro do conforto da casa dela, ele pode trabalhar do celular de qualquer lugar e tá fazendo, tá fazendo, trabalhando com afiliação. Inclusive, eu tenho a possibilidade de contratar como afiliado, eu vou deixar um link aqui embaixo também pra te mostrar como ser um afiliado. Tem um outro vídeo que eu mostro como ser um afiliado e a gente tem a Builderall hoje, é uma das maiores empresas de marketing digital que existe hoje no mercado mundial e a gente paga até 70% de comissão na primeira mensalidade e 25% de comissão nas mensalidades que as pessoas pagam, por exemplo, pra ter um website. Pra pessoa ter um website, ela tem que pagar todo mês e você tem a possibilidade de ganhar aí 70% de comissão na primeiro mês e 25% na recorrência durante todos os anos que as pessoas aí ficarem tendo um site com a gente. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui. Então, por hoje era isso. Senhoras e senhores, obrigado pela audiência, pela paciência e tchau, tchau! Tchau!